Estamos aqui com a demo de Tempus Triad, um jogo com a temática de dinossauros, ao qual a gente é um cientista tentando sobreviver nas instalações dominadas por estas criaturas. Então, sem enrolação, vamos lá para a play. Claro que caso você gostar do jogo, eu vou deixar aí na descrição pra você seguir até a Steam e tentar adquirir e jogar a demo caso ainda estiver por lá. Beleza? E vambora! Pronto! Cá estamos nas instalações. Está um nevoeiro sinistro aqui e já estamos ao lado do nosso carrinho. E saca só a potência do veículo! Vamos avançando com cautela e sempre atento, né? Claro. Preciso ir ao subterrâneo e fazer o teste final. Apenas mais uma vez e isso termina. Certo, então a gente vai ter que trabalhar, galera. E depois eu voltarei para você, minha querida filha. Ó, a gente aí tem uma filhinha. Será que é casado também? Separado, será? Bom, vamos indo e tentar voltar para ela. Claro que antes a gente vai ter que fazer as nossas obrigações aqui. Oh! Acho que eu vi alguma coisa. Em cima ali, ó. Mas não tenho certeza. Estou escutando um barulho muito baixo. Para cá. Parece alguma coisa, tipo um alarme. Alguma coisa do tipo. Está bem baixinho. Só que tem que ir mais para o fundo para escutar. Vamos indo. Eu acho que é por aqui, ó. Ó, estou vendo um vermelho aqui, mas eu acho que é a saída. Provavelmente a gente... Nossa! Que susto! Opa, tem que ir para o subsolo. Desculpa, desculpa. Retornando aqui agora, depois do susto que eu levei. Do nada estou com uma buzina, velho. Também... Cadê a iluminação desse lugar? Cadê aquela iluminação para quando tem um nevoeiro super denso? Isso aqui não ajuda nada, ó. Eles vão ter que arrumar isso aqui, ó. Perigo. Não entre. Deve ser aqui mesmo. A luz no fim do túnel. A liberdade ou apenas um trem vindo? Olha, meu amigo. Não vou ter falado nada, né? Mas eu acho que, com certeza, liberdade não vai ser. A porta não se fechou lá atrás? Ok. Ative o elevador. Vamos lá. E... Ativado. Dá para entrar? Acho que dá, né, galera? Aí. Vamos embora. Ai, ai, ai. Vou ficar bem ao fundo. Se tiver uma criatura, eu já saio correndo. Dou um olé nela e vaso. Certo, chegamos. É esse andar, eu acho. Tem que ser, né? Tem uma cadeira ali que a gente pode descansar depois. Nossa, é muito escuro. Que iluminação é essa? Parcial aqui nesse corredor? Aqui sim, precisaria de uma iluminação melhor. Vamos indo, olhando para o lado e para o outro. Cadê todo mundo? É, me perguntei isso também. Droga. Isso não importa agora. Claro que importa, cara. Cadê a galera? Ó, aqui é a parte do elevador. Certo. Então deve ser por aqui, ó. Eu não sei, na verdade, se aquele ali é o mapa correto. Me parece que é, mas vai saber. Tá, aqui não tem nada. Não tem algum equipamento para a gente? Eles não disponibilizam nada aqui nessa empresa? Aqui tem uma portinha. Acho que dá para entrar. Vamos ver... Não. Radiação. Ah, não posso não. Vamos voltar. Que é meio perigoso. Aqui a gente não tem controle. Radiação. Tudo bem, dinossauro dá para desviar, né? Mas radiação já é meio difícil. Pegue a cápsula e ligue a máquina. Ok. Peguei. É aqui, será? Olha, por favor. Apenas mais uma vez. E isso termina. Beleza. Daí a gente vai embora, acredito eu. Acordando aqui agora e pronto. Eu acho que está tudo certo já. Fiz o meu trabalho. Descansei um pouco ainda. Mas que dor de cabeça. Funcionou? Eu não sei. Espero que sim. Olha. Ai, ai, ai. A cápsula sumiu. Mas eu usei apenas uma vez. Ih, rapaz. E agora? O que a gente faz? Podia estar piscando tudo. É agora que eu estou pressentindo já. É nesse corredor? Volte para a superfície. Ok. Só vou dar uma espreitadinha aqui. Para ver se tem alguma coisa. Corre, corre, corre. Eu que não vou olhar para trás. Olha, eu falo. Vai, 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 vai. Pronto. Liguei. Aí, ó. Tudo certo. Está tranquilo. Será que não vai vir nada? Não. Fácil demais. Fácil demais. É esse o trabalho? Pô, eu quero trabalhar também, né? Muito fácil. Chegamos. Estamos na superfície. E agora a gente vai embora. Valeu, falou. Procure um... Eita, nossa. Olha o barulho. Tocou a sirene aqui. É perigo. A gente vai ter que procurar o general aqui para falar com ele. Onde será que ele está? Será que é invasão? Estão invadindo a nossa base? Ele provavelmente está no helicóptero. E aonde é o helicóptero? Deve ser aqui para cima. Caraca, para... Para onde eu vou agora? Será que é para a sirene? Vamos indo para a sirene, então. Estou chegando. Vamos lá, correndo aqui. Estou escutando barulho cada vez mais alto. Deve ser para cá. Ah, não tem passagem. Está, não é para cá. Eu achei que era. Ah, provavelmente eu vou ter que seguir reto naquela parte que a gente não conseguiu passar. Será que uma criatura escapou do laboratório? Eu achei que elas já estavam por aí. Eu acho que é para cá, galera. Opa! Olha o barulho. Minha nossa, estou atirando. Tiros? Mas que inferno está acontecendo aqui? Não, não. Mas que droga. Passou o helicóptero. Ah, o cara fugiu, velho. E deixou a gente. O general deixou a gente aqui. Opa! Tem alguma coisa vindo. Na moral, tem alguma coisa vindo. Deixa eu dar uma bisbilhotada. Eu escutei algo sério, bizarro para cá. Eu acho que está suave. Vamos correr ali que está aberto, ó. Aí, pronto. Dá para fechar isso aqui? Não. Eu escutei o tiro para cá, né? Não sei se seria uma boa ideia a gente ir para essa localidade. Então, vamos voltar, porque aqui não tem nada. A gente ficou preso. Eu vou ter que passar por ali mesmo. É, não tem o que fazer. Eu achei que teria alguma coisa para cá. De repente, uma arma. Algo para a gente se proteger. Mas não. Vou ter que encarar a criatura. Olha o helicóptero. Nossa, velho. Ainda bem que a gente não estava ali dentro. Caiu. Tá, agora já foi. Agora caiu de fato. Alguém, por favor, me diga o que está acontecendo. A base foi descoberta? Eu preciso ir até o helicóptero. O helicóptero caiu para cá, ó. Eu vou tentar dar a volta. Eu já dei uma voltinha aqui por tudo. Só faltou... Eita. Opa. Tocou aqui a buzina. Sai fora, rapaz. Vai alertar todos os bichos que estão aqui em volta. Passo por trás da base para achar o helicóptero. Ok. Acho que é por aqui, ó. Será que... Dá para passar? Me agachar. Aí, posso me agachar, beleza. E passar por aqui com facilidade. Vamos indo na cautelinha. Opa. Passou alguma coisa aqui. Não. Que brilhante dedução. Será que tem alguém seguindo? Não. Opa. Algo aqui para o lado. Corre, corre, corre. É aqui, ó. Dá para atravessar? Cheguei em uma parede. E agora, por onde eu vou? Não me diz que eu vou ter que entrar no meio dessa floresta. Que a gente escutou altas criaturas. Eu não sei identificar nem o que é. Vai que é um alienígena, nem um dinossauro é. É mutante, é híbrido. Olha só aquilo ali. Olha o bichinho que apareceu. Um dinossaurinho. Será que é amigável? Andou para lá. Na verdade, é um grupinho deles. Eles estão me indicando. Oh, sai fora. Calma. Ele está vindo para cima. Ele está vindo para cima. Ele quer me pegar. Corre, corre, corre. Corre que o bicho está bolado. Procure um jeito de passar pelas criaturas. Correndo, né? Vamos por aqui. Já dou um desvio. Dribblei, tem alguém atrás. Tem um ali, ó. O problema é que eu não sei para onde exatamente eu tenho que correr. Consegui escapar pelo menos. Será que é para cá? Não. Volta. Ele está bem ali parado, ó. Um deles. O outro tentou me pegar. Eu estou indo pelo cantinho aqui para tentar me ocultar melhor. Porque se a gente for pelo meio, talvez a gente dê de cara com mais deles. É aqui, ó. Consegui. Pronto. Passei para o outro lado. Maravilha. O que eram essas coisas? Oh, nem ter conto, meu amigo. Dinossauros? Como eles existem e estão vivos? Ou, sinceramente, eu achei que a gente trabalhava com eles, né? Mas tudo bem. Eu acho que essa empresa não conta para todos os funcionários. Tudo indica que é esse o caminho. Que susto, cara. Ah, o nosso amigo foi devorado. Tentar me afastar porque, já que os tiros vieram de lá e ainda o barulho de mordida foi dali, né? Passe pelos containers até achar alguma pista do helicóptero. Olha, eu acho que o helicóptero nessa hora já virou picadinho junto com a tripulação. E eu nem falo da queda, eu falo de devoramento mesmo. Tem um lugar aqui, ó. Tem uma passagem. Não. Dá para subir aqui? Também não. Ah, peraí que dá para se agachar, né? De repente. Dá para ficar escondido qualquer coisa. Não, mas eu vou dar a volta. Vamos correndo. Tentar achar um outro meio da gente chegar do outro lado. Ó, aqui tem uma. Beleza, atravessando aqui. Pronto. Vamos lá, correndo. Não tem passagem. Ah, que beleza. Aqui tem? Não. Aqui, ó. É, eu também estou cansado, meu amigo. Eu também. É aqui, galera. Ui. O que é isso? Caiu uma vaca do céu, véi. Nossa. Ah, não é? É um cervo. Caraca, arremessaram o bicho. Pronto. Arrume um jeito de passar pelo container. Tá, deve ser por aqui, então. Ah, aqui tem um gerador, parece. Vamos ver. Não deu nada. Mais uma vez. Não deu nada. Eu achei que ia ativar alguma coisa para nós. Ah, é aqui, ó. Ó, dá para cruzar. Vamos embora, vamos embora. Passei. Aê. Usando a inteligência, rapaz. Eu acho que agora a gente está segura. Conseguimos sair deste emaranhado de containers. É quase um labirinto ali dentro. É um Teresina? Ele está parado olhando para mim. O que é isso, véi? Nossa, ele está olhando frenético, véi. Acho que está tranquilo, dá para passar. Sai fora, sai fora. E o bicho está... O bicho está aqui. Corre, corre, corre. Acho que eu consegui escapar dele. Não, eu estou sentindo ele atrás dele. Ah! Ai, que susto, cara. O bicho está olhando frenético para mim. Olha a carinha dele. Calma, amigo. Eu não fiz nada. Eu sei que está meio territorialista. Está brabo. Está muito brabo. Acabando escorrendo. Eu vou ter que achar um outro local para a gente passar. Ele não vai deixar eu chegar perto. Olha a criatura me encarando. Como é que eu vou passar por isso? Dá para a gente conversar. Dá para resolver tudo isso na conversa. Olha o jeito que ele está. Ele está parado aí. Está tentando fingir que é uma árvore. Oh! Ah! Tem que olhar para ele, galera. Aqui, olha. Entendi já. Não dá para tirar o olho desse bicho. Olha. Olha. Alerta ele. Já peguei aqui o esquema. Nossa, ele está... Para onde eu vou? Vamos olhar. Olha. Olha para ele. Olha para ele. Não dá para tirar o olho. Cadê? 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 Ali, olha. Ai, caraca. Pior é que eu preciso saber para onde eu vou. Deve ser para cá. Tem alguma coisa aqui? Não. Estou olhando ainda. Oh, qual é, bicho? Tem alguma coisa aqui? Olha que está vindo. Calma aí. E... Vai, 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 vai. Aqui, olha. Achei. Achei. Consegui. Ligue o interruptor e procure o portão. Está bom, está bom. Cadê o interruptor? Não, não, não. Não, 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 não. Calma aí, Tere. Calma aí, Tere. Calma. Calma aí, Tere. Calma aí, calma aí. Calma aí. Qual é, cara? Qual é? Calma. Nossa. Está meio sem pena, né, filho? Vou chamar ele aqui, olha. E aí, depois eu volto para lá. Vem, Tere. Pode vir. Vem, garoto. Aí, olha. Isso, boa, boa. Isso, fica bem aí. Fica bem aí. Estou te vendo, hein. Vamos lá e... Foi. Vai, 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 vai. Liguei. E agora, onde é que está esse portão? Será que é isso aqui? Não. Tem que achar o portão agora. Vai saber onde está esse portão. Estou te vendo. Nem me dar uma, é de espertão. Será que é por aqui? Sei lá, vou ter que dar muita volta. Até encontrar esse portão. Calma aí, Tere. Vai para lá. Cadê, cadê, cadê? Por aqui. Ele está ali ainda. Olha o medo. E agora? Vamos por aqui. Sei lá, vou ter que ficar dando volta, né? Ali, olha. Eu estou vendo... Tem um coiso ali, ó. De repente é nessa localidade. Sai, Tere. Estou te vendo aqui. É ali, ó. Estou vendo. Aí, aí, aí. Valeu, falou aí, Tere. Valeu, falou. Toma essa, Tere. Fica aí agora, garoto. Aquele não passa mais, ó. Ficou brabo. É, fica brabo aí, Tere. Vambora. Olha, ele gritou. Está nervoso. Vamos ter que ficar procurando agora de ter esse helicóptero. Nossa, tem um barulho aqui. Olha, ia, ia. Escuta e tiro. Tem tiro para cá. O helicóptero deve estar por aqui. Com certeza. Mas eu tenho um sentimento ruim dessa floresta. Também tem um esqueleto gigante. Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Te entendo, jovem. Te entendo. Poderia ter algum foco de incêndio, né? De repente, porque... Assim aparece a luminosidade do helicóptero. Estou escutando um corvo aqui. Ele está gritando direto. Mas onde está esse helicóptero? Será que é para essa direção? Será que eu virei errado? O corvo não para de gritar. Nossa, não dá para ver nada. Ali, ó. Achei. Finalmente. O helicóptero caído. Nossa, perfeito. Encontramos. Só que não tem ninguém vivo, né? Obviamente. Tem um pedaço aqui. Deu uma cápsula. Aí, ó. Mas por quê? Por que essas coisas estão acontecendo? Droga! Esse lugar voltou no tempo ou essas criaturas vieram para o presente? Só tem mais uma cápsula agora. Isso precisa funcionar. Preciso consertar tudo isso. Isso vai. Ih, rapaz. Já estou sendo cercado por velociraptores. Ih, já era. No! Acabou. E finalizamos por aqui o nosso Tempus Triad. Nosso jogo de terror. Toda a demo aqui completinha para vocês do início ao fim. Lembrando que, caso você queira, o jogo eu vou deixar aí na descrição para você seguir eles. Essa foi apenas uma demonstração. O jogo completo, obviamente, ainda não está pronto. Então, muita coisa ainda pode surgir. E comente aí se vocês gostaram deste game que eu trago novamente assim que lançar para o canal. Beleza? Valeu, até mais e tchau. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma